Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje estou aqui para trazer mais uma receitinha para o canal, tá? Eu estava aqui, eu ia preparar uma linguiça calabrisa para o meu almoço e resolvi gravar para vocês, tá? Um jeito bem fácil e prático de fazer a linguiça com apenas, aqui eu tenho meia cenoura, cortei ela assim inteirinhas finas, tá? Meio pimentão e meia cebola, cortei meia cebola assim também, tá? E aqui está a minha linguiça calabresa, cortei ela em pedaços assim. Essa daqui é a linguiça calabresa defumada, mas você pode estar usando da preferência de vocês. Agora vamos para o foco, eu vou mostrar para vocês passo a passo e como eu vou preparar essa linguiça. Bom, meus amores, aqui nessa frigideira eu vou estar colocando um pouco de azeite, você pode estar usando azeite ou óleo. Colocar a calabresa. Bom, meus amores, aqui eu vou deixar dando uma fritura na calabresa junto com as verduras que eu coloquei, tá? Vendo aqui que eu coloquei separado, coloquei aqui no recanto as verduras e do outro lado a calabresa. Assim que ela terminar da fritura, eu volto com vocês. Olha só, depois que deu a fritura, na calabresa com as verduras, vamos misturar. Para juntar os sabores. É muito fácil, meus amores, fazer essa calabresa, tá bom? Do jeito que a carne está caríssima, o jeito é comer calabresa e frango, que é as coisas que são mais em conta. Agora para dar mais um saborzinho, para ficar a nossa calabresa bem cremosa, bem mais gostosa, vamos colocar um pouco de mostarda, tá, meus amores? Só um pouco, para dar mais um saborzinho. É a gosto, se você colocar, não precisa, só faz ela com a verdura e pronto. Olha só isso, como fica bonita. É muito fácil e prático de fazer. Você pode estar fazendo com o seu almoço, com o seu jantar, fica excelente. O acompanhamento, um arroz ou com o macarrão, fica excelente. Olha só que isso, como fica bem colorido esse prato. Olha só, meus amores, já ficou pronta a nossa calabresa, tá bom? Vou estar desligando ela aqui do centro. Desliguei o fogo, tá? É muito fácil, façam para vocês verem, vocês não vão se arrepender, tá? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vamos logo deixar um joinha, se inscrever no canal, compartilhar no vídeo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.